Aos meus queridos amigos do Casteiro Anjo, que é muito desejo que estamos dizendo que é verdade nos últimos dias ação desta festa. Às vezes, a gente está com todo mundo, está participando de reavivamento e reforma, na tarde de voltar do Constituto Novo da Igreja, onde a motivação, os pensamentos, as orações, as discussões, as palestras, tudo levado para o evangelismo. E como podemos levar essa mensagem a todo mundo e na conversa. Ali, em Nova Iorque, a série de compreendimentos, a série de outros, a série de outros, mais de 4.000 professores, que foram investigados. Assim, também, a gente tem que ter seu ângulos, busca voluntários, que não se possa se envolver de uma maneira ou outra para ajudar na pregação dessa mensagem. Então, já é convidado a vocês, que não somente dentro dos seus membros, como os seres, outros seres, mas o tempo, o caminho que são mais importante que nós o tempo. Todos devemos partilhar, participar, para o Cristo se torna a realidade. Nós queremos que a mensagem do pastor e hoje possa alcançar mais sobre o mundo que vivemos, para que Cristo volte em breve em glória e na verdade. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.